Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas expectativas para 2020 com base nas estatísticas que foram produzidas em 2019. Na verdade, muitos dos comentários que eu vou fazer aqui se baseiam no relatório da Deloitte, que é a Agenda 2020 para o Empresariado Brasileiro. E eu creio que se você é consultor empresarial, ou se você deseja se tornar consultor empresarial, aqui são bons motivos, você vai encontrar aqui bons motivos para investir na consultoria agora em 2020. Primeiro ponto, o cenário econômico é muito positivo. Havia uma expectativa de que o ano de 2019 fosse concluído com um aumento de 95%, 0,95% no PIB. Isso não se confirmou, na verdade foi mais positivo. Então nós terminamos o ano com um vírgula alguma coisa, um e uma fração de crescimento do PIB, o que, claro, é um crescimento do PIB, é um crescimento muito modesto, mas se for comparado ao crescimento negativo que nós tínhamos até 2018, isso é possível considerar isso um ponto positivo como expectativa para 2020. Além do mais, a Confederação Nacional da Indústria publicou agora um relatório no mês de outubro dizendo que 70% da capacidade produtiva da indústria está em pleno vapor, ou seja, as empresas, a indústria especificamente, está usando 70% da sua capacidade de produção, o que não se observava, o que não acontecia há mais de cinco anos. Então, setores inteiros que estavam lá parados, máquinas que estavam paradas, voltaram a funcionar agora nesse segundo semestre de 2019, e hoje a indústria, em média, atua, funciona, está usando 70% da sua capacidade de produção. Isso também é outro cenário positivo. Dados do CINE indicam que foram gerados um milhão de novas vagas no mercado de modo geral. Então, um milhão de novas vagas, um milhão de carteiras foram assinadas agora em 2019, e a expectativa é que 18% de contratações sejam feitas por empresas de todos os setores, independente do cenário de 2020. E aí eu já estou falando do relatório da Deloitte, que aponta na pesquisa a intenção das empresas, do empresariado de modo geral, dentro das suas agendas para 2020, a contratação, um aumento de 18% no seu quadro de funcionários, independente do cenário, independente do que ocorra em 2020, esse aumento, ele certamente ocorrerá. Então, todos esses números apontam para um cenário de muito crescimento agora em 2020, o que é muito favorável para o consultor empresarial. Se você pensar que à medida que as empresas crescem, elas têm a necessidade de treinar e de formar os seus quadros de funcionários, isso abre porta, isso é um precedente para a contratação de consultores, especialmente na área de recursos humanos. Pessoas que trabalham com a formação, com o treinamento, você que é coach, você que é consultor da área de RH, então, assim, é uma grande expectativa em relação ao aquecimento dessa área. Então, todos os números, e aí eu já vou te dizer que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ficar o link do PDF para você baixar o relatório completo, mas todos os dados ali apontam para um cenário de muito crescimento. Outra coisa importante, 70% das empresas que foram entrevistadas, que participaram dos estudos, alegaram que tem interesse em aumentar a contratação de consultores, tem interesse em aumentar a sua parcela do orçamento, a parcela do orçamento da empresa na contratação de consultores, tanto para a formação de equipe, para a formação de quadro, para treinamentos, como também para a produção de desenvolvimento, produção mais limpa, para otimização de processos, para tudo aquilo que gera alto desempenho empresarial. Então, o empresário que está crescendo, ele tem essa expectativa de aumentar desempenho, de aumentar produtividade, e isso é um precedente para a contratação dos serviços de mais consultores. Além do mais, repetindo, o estudo aponta que 70% das empresas têm intenção de aumentar a parcela dos seus orçamentos dedicados à contratação de consultores empresariais. Outro ponto que é importante destacar é o crescimento do interesse em empreendedorismo. Olha, um estudo do Sebrae diz que 13 milhões de empresas foram criadas nos últimos três anos no Brasil. É claro que a gente sabe que tem uma outra estatística que diz o seguinte, que muitas dessas empresas não chegam ao quinto ano, e aquelas que chegam ao quinto ano, provavelmente, um percentual bem alto, não chega ao décimo ano. É claro que a gente sabe disso. Mas o fato de 13 milhões de empresas terem sido criadas nesses últimos três anos indica o interesse no empreendedorismo. Então, o cara pode até quebrar a primeira empresa, ele pode até não acertar da primeira vez, mas ele vai continuar tentando. E isso demonstra também o interesse das pessoas em desenvolverem o próprio negócio. Dentro dessa estrutura de mercado mais enxuto, de governo mais enxuto, que é outra expectativa que se tem, é que este governo trabalhe dentro de uma redução do Estado, estimulando muito mais a iniciativa privada. Então, muita gente vai ver aí a possibilidade, ou ver aí com uma oportunidade, de largar o emprego e procurar o próprio negócio. Ou dentro desse enxugamento dos quadros, acabar migrando para a livre iniciativa e buscando ter o próprio negócio. Exemplo disso é o estudo do Sebrae, que aponta 13 milhões de empresas que foram criadas nesses últimos três anos. Então, o interesse no empreendedorismo é alto, a confiança do empresariado para 2020 é alta, e isso tudo são indicadores, todos esses pontos aí somados, são indicadores de que 2020 é um ano muito bom para se investir na consultoria empresarial. Nós tivemos agora, recentemente, a menor inflação dos últimos 21 anos. Quer dizer, a gente está realmente dentro de uma espiral de otimismo para 2020. E se você quer ser consultor empresarial, ou se você é consultor empresarial, esse é o momento para investir na sua consultoria. Tanto em tecnologia, como em escala de atendimento, porque à medida que essas demandas são aumentadas, é importante que você tenha estrutura para acompanhar essas demandas. E dar escala a negócios de consultoria é a nossa especialidade aqui da OICOS. Se você não sabe como que a gente faz isso, se inscreve aí no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade. Aperta o sininho que você vai ser notificado toda vez que eu publicar um novo vídeo. E aproveita para conhecer melhor a OICOS. Um grande abraço, um grande 2020 para você e até a próxima.